Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. O Governo classificou dois edifícios do património religioso Conselho de Viseu como monumentos de interesse público. A Igreja de Santo Isidoro da Freguesia de Caverneiros e a Capela da Senhora da Saúde em Rapesos foram classificadas como monumentos de interesse público por terem sido consideradas que se trata de edifícios com relevância religiosa e com grande valor estético. Localizada em Rapesos, na União das Freguesias de Rapesos e São Salvador, a Capela da Senhora da Saúde é um edifício religioso da segunda metade do século XVI. Já a Igreja de Santo Isidoro, situada na Freguesia de Caverneiros, data do século XVIII. A classificação destes dois edifícios como monumentos de interesse público são para o Presidente da Câmara de Viseu, Almeida de Ricos, um justo reconhecimento público da monumentalidade religiosa do Conselho. O Hospital de Viseu tem um déficit grave de cuidados de enfermagem. A denúncia é do Bastionário da Ordem dos Enfermeiros, que admite o fecho de camas se não forem contratados mais enfermeiros nos próximos dois meses. Germano Couto diz que já solicitou ao Ministério da Saúde a contratação de 53 enfermeiros para Viseu, mas até a data continua à espera da resposta. O Bastionário acrescenta que no Hospital de Viseu se registrou a saída de 45 enfermeiros durante o ano passado e que apenas foram substituídos 23. Segundo Germano Couto, o Hospital de Viseu está a resolver a carência com o recurso a horas extraordinárias por parte dos enfermeiros, solução que o Bastionário lembra devia ser utilizada apenas como último recurso. A Polícia Judiciária deteve um jovem de 18 anos suspeito de ter ateado um fogo no Conselho de Viseu na semana passada. De acordo com a PJ, tudo detido terá ateado um incêndio que consumiu cerca de 1.200 m² de Pinheiro Bravo, no Conselho de Viseu. Ainda segundo a PJ, o suspeito agiu por motivo desconhecido e com recurso a uma caixa de fósforos ateou um incêndio florestal que só não atingiu maior dimensão devido à pronta intervenção dos bombeiros. A detenção foi feita por agentes da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária com a colaboração do CEPNA da GNR de Viseu. Depois se presenta primeiro interrogatório judicial. O jovem de 18 anos ficou sujeito à obrigação de permanência na residência com vigilância eletrónica. No desporto de futebol, Viseu poderá ter mais um clube no Campeonato Nacional de Séniores. Além do Movimento da Beira Campeão Distrital e que por isso ganhou o direito desportivo de subida aos nacionais de futebol, também o Mortágua, segundo o classificado, poderá vir a ser convidado para jogar a nova época no Campeonato Nacional de Séniores. Isto porque o Leiria não consegue indicar um clube para assumir uma das vagas no Campeonato. Peniche, Guiense e Alcobaça recusaram o convite por considerarem que as taxas de participação no Nacional, superiores a 800 euros por jogo, são incomportáveis para os respectivos cofres. Caso a Associação de Futebol de Leiria não consiga encontrar um clube disposto a jogar no Campeonato Nacional Séniores, caberá a Viseu convidar um clube. e nessa circunstância será o Mortágua o primeiro a ser convidado.